Olá, tudo bem? Os acidentes com motos são um assunto do domingo espetacular dessa semana. Uma pesquisa inédita revela números impressionantes. Você vai ver flagrantes de irresponsabilidade e o drama das vítimas e das famílias. Mas tem alegria também no programa, uma surpresa no quadro Achamos no Brasil. O Samuquinha, a Renata Alves e o Paulo Henrique, eles viajaram para um lugar muito especial. Você vai descobrir qual é o motivo desse encontro divertido. E mais, Álvaro Garneiro visita o hotel, onde os apartamentos ficam a 10 metros de altura, no meio da floresta. É no Domingo Espetacular, logo após a Hora do Faro.